Cada vez mais mulheres estão se tornando donas do próprio negócio e empreendendo em diversas frentes de trabalho. Elas estão conquistando a sua independência. Nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Política das Mulheres, através do Centro de Referência Bânia Araújo e com o Banrisul, para que a gente pudesse tentar combater a violência doméstica. Então, a nossa proposta nesse centro é a inserção dessas mulheres num programa, um programa de ruptura a essa violência. O final dessa trajetória é encaminhá-las para um crédito LILAS, que é uma parceria junto com o Banrisul, uma linha de crédito destinada a essas vítimas de violência que têm esse perfil empreendedor. O plano piloto dessa iniciativa irá atender especialmente mulheres em situação de vulnerabilidade social, como uma forma de romper com o ciclo de violência. Essas mulheres que serão selecionadas depois de um programa e de atendimento orientado por assistente social e o trabalho vocacional que elas vão ter, todas as oficinas, nós vamos pegar essa parcela de mulheres que mostrou esse perfil empreendedor e vamos encaminhar para o crédito LILAS. O crédito LILAS financia de R$ 100 a R$ 15 mil, de uma forma facilitada, além de proporcionar a essa mulher que está inclusa no programa a ter orientação para o crédito. A porta de entrada da rede é o telefone LILAS, que auxilia nos casos de violência doméstica e orienta para os serviços de atenção à mulher, garantindo direitos e oportunidades para uma vida mais digna. Muitas vezes as causas dessas violências que elas estão submetidas têm a ver com condições econômicas, que elas não têm como sair daquela situação, então elas nos procuram e a gente, além da parte jurídica, a gente faz um trabalho de acolhimento e um trabalho de tentar recuperar a autoestima e resgatar a cidadania dessas pessoas.